Quero começar falando sobre uma capacidade humana que, ao mesmo tempo, ela é importante e, ao mesmo tempo, ela pode se transformar num certo problema. O que é, bispo? É a capacidade que o homem tem acima de todos os animais, que é a capacidade de adaptação. A capacidade de se adaptar ao clima, aos ambientes, a tantas questões, ela pode ser um fator de sobrevivência, por conseguir se adaptar, mas ela também pode ser e se transformar a capacidade de adaptação num problema, porque pode nos conservar numa situação ou numa posição distante a quem, além daquela que Deus deseja, daquela que Deus tem para mim, daquela que Deus tem para você. Nós podemos, equivocadamente, ou, num primeiro momento, para nos suportar, a gente se adapta, a gente consegue se adaptar. Mas, se nós continuarmos nos adaptando, se aquela situação ruim, contrária, nociva, maligna, se nós nos adaptarmos, pode se transformar de nós, vivemos uma vida aquém daquela que Deus tem estabelecido, que Deus tem preparado para nós. Esses tempos modernos, eu não sei se você já ouviu falar, eu não sei se eu não fiz essa pesquisa, estou me lembrando agora, não está aqui anotado isso, mas eu acho que é uma síndrome chamada síndrome de Estocolmo. Não sei se você sabe o que é a síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo foi que, num sequestro, num assalto, em que foram feitos reféns durante muito tempo, uma das reféns, que isso aconteceu na cidade de Estocolmo, que fica na Paraíba, Falha, falha nossa. A pessoa sequestrada, ameaçada de morte, se apaixonou pelo sequestrador, de ter pavor. Então, a polícia, a polícia científica, sei lá quem, percebeu que, debaixo daquela situação, talvez até como uma fuga, uma maneira de se controlar emocionalmente, acaba que aquela pessoa que está debaixo daquele julgo, daquela ameaça de morte, daquele perigo, passa a gostar daquela pessoa. Nutre um sentimento, ao invés de repulsa, de dor, de gostar. E chamou-se isso de síndrome de Estocolmo, que foi algo que acabou se repetindo em outras situações, como essa, não só de um assalto, que a pessoa ficou lá um tempão, mas também de sequestro mesmo. Dependendo da pessoa que sequestrou, coitado do sequestrador, acabou que casou com... sei lá com quem. Então, eu quero ler com você um versículo que fala da escravidão do povo lá em Egito. Eu vou ler um versículo, é Êxodo 5, versículo 1. Eu fiz essa simples introdução para dizer que esta manhã aqui na igreja, Deus quer libertar você. Prepare-se, abra o seu coração para que Deus liberte você de qualquer escravidão que você esteja vivendo. talvez até já meio confortável com ela, já meio que equivocadamente adaptado, porque já tem muito tempo que você nem acha mais que é escravidão. Você nem acha, você acha que é isso mesmo. Então, Êxodo 5, versículo 1, diz assim, depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra ilumine sim o nosso caminho, o nosso dia, o dia de amanhã, os próximos dias, mas que ela ilumine também a alma, que ela ilumine também a mente, que ela ilumine também o interior, o espírito. Pai, que o teu poder seja manifesto aqui no meio deste teu povo, povo que é amado, povo que o Senhor buscou, amou, salvou, agiu, tem agido, povo que está debaixo do teu cuidado, do teu olhar e da tua bênção, Pai. Que teu nome seja glorificado, que as nossas vidas sejam edificadas, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra eu acordei em determinado dia, semana passada, retrasada, quatro horas da manhã. Eu estava dizendo ontem no encontro de homens, aliás, tivemos ontem o décimo encontro de homens, uma grande bênção, lá em Olaria, mil e quatrocentos homens, foi uma bênção, ainda há pouco, o pastor Marco Aurélio foi, conduziu o pastor Isaías até o aeroporto, ele estava, dormiu aqui na igreja conosco, e conosco, mas em salas separadas, obviamente. Você está entre os sessenta e três ou entre os trinta e sete por cento? Essa foi uma pergunta que o pastor Isaías fez ontem lá, quem não estava lá, não sabe do que eu estou falando, mas quem estava, deu uma risadinha aí. Eu sonhei também de sexta para sábado sobre a reunião lá, e eu tive um sonho, quer dizer, eu tive uma noite assim de sexta para sábado, eu sonhei a noite toda, sonhava, acordava, sonhava com outra coisa, eu acordei exausto de tanto sonhar, acordei muito cansado. Mas um dos sonhos que eu tive foi os homens todos lá dando as mãos, de mãos dadas, e a gente fazendo uma oração de repreender o nosso adversário, que havia uma luta, no meu sonho. Eu achei interessante que eu falei, eu perguntei para o bispo que estava do meu lado, não me lembro qual bispo, qual era o versículo, aquele versículo que, como é que eram os termos, se os velhos sonharão e os jovens terão visões, ou se os velhos terão visões e os jovens sonharão. Aí o bispo me explicou, não, os velhos sonharão, porque o velho não sonha mais. Então, quando o Espírito Santo é derramado, o bispo me explicando, quando o Espírito Santo é derramado, então você é renovado, então quem é velho começa a sonhar de novo. Aí eu falei, bom, então eu sou um velho e estou sendo renovado. Então, ao invés de estar ficando velho, eu não estou só ficando velho, eu estou num momento de renovo. E os jovens terão visões, não é? E eu, semana anterior, eu acordei assim, dormindo bem, acordei quatro horas da manhã, eu fui à minha Bíblia, lia o meu, até eu li a Bíblia no meu celular, o celular fica na cabeceira, eu peguei o celular e eu abri a Bíblia lá, e eu li esse versículo, e isso me despertou o coração, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto, e isso me pareceu bastante estranho, não é? Festa? E eu comecei a pensar sobre isso, e Deus foi me dando alguns pensamentos que eu quero compartilhar com você, e festa no deserto tem um entendimento que o deserto, ou aquele deserto para o povo de Israel, era o deserto da liberdade, que também nos parece uma, vamos dizer assim, uma liberdade estranha, não é? Você vai, você está cativo, mas você experimenta uma libertação, e essa libertação, ela é vivida, ou ela é desfrutada, num lugar inóspito, num lugar de dificuldade, e eu fui abraçando essas frases na minha cabeça, o deserto da liberdade, celebrar uma festa no deserto, e eu fui chegando à conclusão, e eu queria, quero que você também tenha esse entendimento, que qualquer deserto, qualquer deserto, diga comigo, qualquer deserto é melhor do que a escravidão. Qualquer deserto é melhor do que a escravidão. Porque dentro desse meu pensamento de nós, da nossa capacidade de adaptação, acaba, que a gente fica olhando para o deserto e achando que o deserto, ou aquele primeiro destino, ou aquele primeiro tempo, depois que nós experimentamos uma libertação, ele é pior, ah, não, para ser liberto, para ir para este deserto, para ser liberto, para viver esta situação, para passar por este tempo, por este lugar tão adverso, tão desprovido. É melhor ficar na escravidão. E sem perceber, meus amados irmãos, nós vamos equivocadamente fazendo opções no nosso íntimo, no nosso coração, totalmente distantes, dispares, diferentes da vontade de Deus, do plano de Deus para nós. Acabamos gostando, acabamos preferindo a escravidão. E por isso que essa verdade tem que ser marcada, vincada, cicatrizada na nossa mente, no nosso pensamento. Qualquer deserto é melhor do que a escravidão. E aí vem essa palavra, você deixa o meu povo ir para que faça uma festa no deserto, festa no lugar carente de todos os recursos. Não dava nem para fazer um brinde com água. Pega a água aí, vamos fazer uma festa aqui. Talvez a gente pense assim, pô, festa no deserto deve ser a festa mais chifrinho do mundo. Deve ser a festa pior que tem. Sabe aquela festa que você vai e você fica fazendo crítico? Nossa, a coxinha está tão gelada. Tem tão pouco. Pô, garçom. Você já foi na festa que o garçom passa com a bandeira assim, vai uma turma atrás dele, né? Todo mundo correndo atrás dele. Ou pega agora, ou não volta. A festa no deserto, uma festa desse tipo é um banquete perto de uma festa no deserto. E eu comecei a pensar nessas coisas e me parece que Deus começou a me mostrar certas coisas pessoalmente para mim, dizendo para mim assim, que o deserto é verdade, embora seja um lugar desprovido. O deserto, embora seja um lugar sem recursos, escasso ao extremo, em recursos, é um lugar de abundância de milagre. O deserto é um lugar de abundância do sobrenatural. Você que já passou por qualquer deserto na sua vida, em qualquer área, você há de saber disso se você é um crente, se você é um servo de Deus, fiel, porque o meu deserto... Acredite, se quiser, em alguns momentos da minha vida, que eu me lembro de alguns desertos, você sabe que bate uma certa saudadezinha, não do deserto, não da escassez, mas daquela abundância de milagre, daquela abundância do sobrenatural de Deus. Porque no deserto, essas coisas ficam mais evidentes, ficam mais notórias, que é Deus, que foi Deus, que é Deus com você, que é Deus sustentando aquela libertação, é Deus honrando aquela escravidão que foi quebrada da nossa vida, aquele julgo que foi tirado da nossa vida, do nosso coração. E aí, eu comecei a pensar, e para mim foi um detalhe importante, que muitas das vezes a gente não percebe, e nós, a igreja evangélica, seja ela quais for os mais, os adjetivos sobre a igreja evangélica, pentecostal, não sei o que lá, não sei o que lá, hoje no Brasil, nós temos que ter atenção a essas coisas, porque esse detalhe aqui, olha, deixa, vai lá, fala com o faró, deixa o meu povo ir, para que o meu povo faça o quê? Me celebre uma festa. Não é que o povo vá para o deserto fazer festa, para ele, festa para ele se... Não, a festa que é celebrada no deserto, é festa para o Senhor. Olha, libera o meu povo, meu povo ir lá se alegrar. O povo não quer se alegrar no deserto. Traz uma cebola aí, não tem nada. Traz um alho, vamos fazer uma limonada, não tem. O povo, não tem como você celebrar a festa lá sua, no deserto. A festa no deserto, é aquela festa que exige um único ingrediente para que ela aconteça, que é a fé. A fé é que vai dar condições para qualquer um de nós celebrar uma festa no deserto ao Senhor. Então, o detalhe importante, me parece que hoje, muitos daqueles que congregam, estão numa igreja, eles sempre pensam na sua alegria, na sua satisfação, no seu agrado, na festa para mim. Ontem nós estivemos lá no jantar dançante também, você que não pôde ir, você perdeu. Poxa, tinha um bode, o bode estava maravilhoso. Você comeu? Você jantou lá? Você que foi? Você gostou do bode assado? Você sabia que era bode assado? A Cátia estava comendo, eu falei, você está gostando do bode? Ah, é bode não? Não é bode, é brincadeira. Mas eu falei para a Cátia assim, vocês já notou como é que a igreja, a nossa igreja aqui, o templo, está cercado de salão de festa aqui? Né? Eu não sei, eu acho que o povo de Caxias está com dinheiro. É cheio de salão de festa, né? Tem um salão de festa aqui, do lado, tem um salão de festa ali, tem um salão de festa aqui nessa rua, tem um salão de festa nessa rua, aí você vai lá marcar uma festa. Não tem lugar, não tem data. Né? Está todo mundo fazendo festa, todo mundo quer festa, todo mundo quer pretexto para se alegrar. Não é verdade? Mas a festa no deserto, a festa nessa situação adversa é uma festa ao Senhor. É uma festa ao Senhor. Muitas das vezes nós falamos isso, não tem como eu, agora que eu estou nesse deserto, mas você estava numa escravidão. Você lembra da história, eu não vou me voltar à história aqui detalhada, mas qual é um detalhe nessa questão aqui do povo do Egito? Chegou aquele momento de necessidade que o povo teve saudade do Egito. O povo teve saudade da escravidão. Você imagina a ofensa que isso deve ter sido para Deus. Também, 400 anos, o povo se adaptou, não precisava nem de GPS para andar no Egito, conhecia todas as ruas, era amigo do homem da quitanda, era amigo do dono da padaria. O judeu estava ali. Não é? Mas Deus age soberanamente para libertá-los. E aí aquele povo, num determinado momento, porque faltou alguma coisa, começou a dizer, ah, poxa, por que a gente vai morrer aqui? Era melhor morrer no Egito, vamos ficar aqui espalhado o corpo, era melhor a gente ser sepultado no Egito. Bom, aqui não tem nada, lá tinha um armitexizinho, era uma droga, mas era alguma coisa. Era quase uma lavagem, mas era alguma coisa. a ponto de ter saudades. Tem um detalhe que está aqui no texto, no versículo seguinte, que nós temos que, talvez perceber na nossa vida, que os faraós, estou botando o faraó entre parênteses, porque nem eu e você somos escravos como aquele povo. Talvez o seu faraó seja outro. Talvez a sua escravidão seja outra, não a escravidão física, trabalho escravo. Os faraós sempre tentam impedir. Os faraós sempre resistirão à nossa libertação. Aquele que é o nosso opressor, aquilo que é o nosso opressor, aquele que é o nosso adversário maior, o nosso faraó, entre aspas, porque na minha vida e na sua vida, Jesus já destruiu, derrotou esse faraó chamado o diabo Satanás. Mas eles, os faraós sempre resistem. E no versículo 2, o faraó responde assim, quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Para Deus, para Moisés, devo crer assim, isso, a palavra do faraó, não tem nada a ver, não significa nada. A afronta de faraó é problema dele, cegueira dele, fraqueza dele. Muitas das vezes, nós temos um certo impacto exagerado da palavra do faraó. Parece que quando o faraó diz, parece que o que é verdade, o que é mais forte, é a negativa do faraó do que a palavra do Senhor. Vai lá e diz para ele deixar o meu povo sair. Vai lá e diz para ele deixar o meu povo me fazer uma festa. Mas o faraó fala assim, quem é Deus? Quem é esse Senhor aí que tu está falando? Ah, eu vou deixar nada. Então, você tem que estar atento a isso. Tem aquela revelação que está lá no Velho Testamento que o faraó, eu li qualquer coisa no pouco tempo que eu tive para fazer qualquer pesquisazinha em torno aqui dessas coisas, se eu não estou enganado, tem um teólogo aqui, o outro teólogo está de férias, mas o nome do faraó era Amose, era irmão de Moisés. Porque tem aquela história que o faraó atual não era o mesmo faraó que acolheu o povo, que acolheu José, que colocou José como governador, a segunda pessoa de autoridade no Egito. Esse faraó, o filho do filho, ele não conhecia, conhecia a história de ouvir falar, mas ele, quando ele diz assim, ah, eu não conheço o Senhor, ele estava dizendo que ele não era o sujeito daquele momento de 400 anos atrás. Não é? Então, a verdade para mim e para você que precisa e que Deus quer te libertar nesta manhã, é que nenhum faraó conhece ao Senhor. O faraó, aquele que nos oprime, aquilo que nos prende, seja uma pessoa, seja uma situação, conhece ao Senhor no sentido de temer a Deus, no sentido de se sujeitar espontaneamente ao Senhor. Mas, o texto nos ensina, e você que conhece essa história toda, que nenhum faraó pode resistir ao Senhor. esse faraó que está prendendo você, esse problema que está dominando a sua vida, por mais que lute, por mais que fale, por mais que esperneie, não pode resistir ao Senhor. Porque o Senhor é todo poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. a quem é, eu não vou deixar. Pois é, você tem que entender, e eu tenho que entender, nós temos que entender, que Deus é um Deus todo poderoso. E o quinta-feira relembrei essas coisas aqui na igreja, aos irmãos. A experiência, a necessidade de conhecer a Deus. O nosso conhecer de Deus é muito pequeno. o Jó disse, eu te conhecia. Ele disse, agora eu sei. Depois de todos os problemas que o Jó passou, ele disse, agora eu sei que o Senhor tudo pode. O que Jó estava dizendo é que agora ele tinha o entendimento verdadeiro de que Deus era todo poderoso. quem tudo pode é o Deus onipotente. É o Deus todo poderoso. Agora eu sei que tu, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Então, nenhum faraó, nenhuma prisão, nenhuma cadeia, nenhum problema, nenhum vício, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum diabo, nada podem resistir à ação de Deus, o plano de Deus, o poder de Deus de que você viva uma vida completamente livre, liberta. Precisamos desta iluminação. Não, não, eu não preciso. Quantas das vezes nós achamos que nós não precisamos em libertação nenhuma, não, já sou crente, já sou não sei o que, mas muitas das vezes nós estamos precisando, nós nos acomodamos, ou nós nos acovardamos, ou nós acreditamos na palavra de faraó, acreditamos mais em versículo 2 do que em versículo 1, vai lá e deixa o meu povo ir, é pra sair, vai sair, e é pra sair, e é pra fazer uma festa pra mim, pra mim, lá no deserto. Essa parte da palavra já é pra mim, pra você, entender aquilo que Deus espera de cada um de nós. E eu gostei demais quando versículo 3, nós podemos ler ele dizendo, deixa eu ir lá para o meu texto. Só um minuto, estou chegando. Êxodo 5, 3, eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Tem uma outra tradução que diz que o Senhor nos encontrou. Diga, glória a Deus. Nós, nós só podemos ser libertos e sair da escravidão quando ele nos encontra. Não é verdade? O Deus dos hebreus nos encontrou. então, isso fala que essa iniciativa, por isso que vai dar certo. Fala pro irmão do lado, é por isso que você vai ser liberto, irmão, por isso que você vai ser liberto. Você vai ser liberto hoje, é por causa disso. Não é o pastor, não é nem que você quer, não é nem que talvez você esteja lutando, é porque Deus trouxe você aqui, me conduziu a pregar essa palavra nessa manhã, é porque ele está te encontrando aí no teu Egito. É por isso que essa ação de Deus, ela não poderá ser resistida, ela não poderá falhar, embora, diz o texto, é interessante, que o faraó ou o nosso inimigo, ele ele pressiona mais. O faraó, o que o faraó fez? Ele aumentou a carga, o fardo, o cansaço, agora vocês vão trabalhar mais, não vou dar palha, vai ter que pegar palha. Ele aumenta a pressão. Talvez, eu não posso afirmar isso, mas talvez esteja nesse, quando eles disseram assim, porque eles disseram assim, deixa a gente caminhar três dias, caminho de três dias para a gente sair. Aí o faraó falou assim, esse povo não vai aguentar nem andar um dia. Se isso chegar a acontecer, porque eu vou aumentar a carga dele, eu vou deixar eles mais exaustos, eu vou deixar eles mais sobrecarregados, eu vou deixar eles mais fracos, mais cansados. Tem isso, não é? Tem essa história, fulano ganhou pelo cansaço, infligiu lá um cansaço. falei certo, falei certo, infligiu, falei certo, porque tem infrigir que é outra coisa. Eu publiquei no Facebook um tempo atrás essa frase, eu não falo inglês não, mas no português eu destróio. Português é uma língua muito difícil. O Deus dos hebreus nos encontrou, o inimigo pressiona, aumenta a carga, mas o testemunho do povo de Deus lá é o meu, é o seu hoje. É a mão poderosa do Senhor que te liberta. Não é o pastor, não é a igreja, não é o letreiro, não é a placa, é a mão poderosa do Senhor. então diz, capítulo 6, versículo 1, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó por minha mão poderosa. Capítulo 6, versículo 1, nessa manhã vai ser pela mão poderosa do Todo-Poderoso. por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Quero dizer para você, se você não sabia ainda, que o Deus Todo-Poderoso é o teu libertador, é aquele que te liberta. E versículo 6, aí do capítulo 6, o Senhor disse para o Moisés, por isso diga aos israelitas, agora não é ao faraó, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço forte e com poderosos atos de juízo. A libertação do Senhor na minha vida e na sua vida é a salvação eterna. Eu os livrarei do trabalho imposto, da carga imposta pelo pecado. Êxodo 6, versículo 7, a gente lê eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Deus via aquele povo dominado e escravizado como um exército, o seu exército. Esse foi um outro detalhe que me despertou. Porque nenhum deles eram soldados lá há 400 anos no Egito. Mas, naquele ato de libertar, diz o capítulo 7, versículo 4, Deus orientando o Moisés no processo todo, ele diz assim, ele não os ouvirá, o faraó, então, porei minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Eu duvido que um judeu, um hebreu, se olhava como um parte do exército de Deus. A sua visão pessoal é de um escravo, não de um soldado, não de um guerreiro, não de um lutador. Quando a gente está escravizado ou a gente está preso a qualquer coisa, nós também não nos vemos como um guerreiro, nós não nos vemos como um parte do exército, ainda mais do exército de Deus. Não, eu vou ficar na minha, o nosso discurso é tímido. Amém? Amém? Ô guerreiro, tem essas coisas aí, tem essas gírias evangélicas, guerreiro, e aí valente, como é que está? Fala aí, varão, não sei o que. Quando você está preso, você amém, amém, estou aqui agarrado, estou aqui embolado, estou aqui que não consigo me livrar de certas coisas, você não se enxerga assim. Então é maravilhoso quando você vê a maneira como Deus te vê. Antes mesmo de você sair desse seu Egito, Deus já vê você como soldado dele, guerreiro dele, eu vou tirar o meu exército de lá. Talvez o inimigo, talvez o outro diga assim, esse exército de infrim, esse exército de fracote, esse exército de dominado, mas quem está falando é o Senhor, eu vou tirar o meu exército, o meu povo, os israelitas. é maravilhoso, Deus está usando Moisés para dizer estas palavras ao seu povo, Deus não está dizendo isso para faraó, Deus está dizendo para eles, Deus já começou a tentar mudar o coração do seu povo, fala para eles que eu vou tirar o meu, a minha turma, fala para o meu povo, eu vou tirar o meu povo, vou tirar os meus guerreiros, os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, você, era aquilo que Deus estava falando, tua libertação, eu estou terminando essa palavra, tua libertação, será um sinal de Deus para tua família, porque pensando nisso, às vezes nós queremos que Deus liberte a nossa família, para ser um sinal para a gente, vai, ou aleluia, aquela semana da família aqui, olha, tal, amém, Deus fez na minha família, Deus operou no fulano, Deus operou no beltrano, a moral que eu entendi aqui, é que a tua libertação, porque a gente às vezes não percebe, a gente não entende, como eu disse no início dessa palavra, a gente acha que aquilo ali vai ficar com a gente, que assim mesmo, deixa para lá, não mexe, esquece, para não sofrer mais, vamos tocando a bola, aleluia, mas a tua libertação, a libertação que Deus vai realizar na sua vida nessa manhã, vai ser um sinal para a sua família, lá na frente, na história, no livro de Êxodo, diz que no mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito e essa libertação do Egito teve esse alcance, foi aquele sinal e foi também aquele agir em toda a família, porque a libertação do Egito, a saída do Egito, o pessoal saiu junto, organizado segundo as suas famílias, organizado segundo as suas divisões, diz aqui uma outra tradução, mas divisões aqui é família, então a tua libertação desse Egito vai ser algo que vai ser sinal, sinal no sentido de libertação, sinal também de agir de Deus na vida da tua família, às vezes nós ficamos querendo que Deus faça lá, para que nós aqui sejamos animados ou fortalecidos, mas Deus vai fazer desta forma, Deus vai libertar você, Deus vai te dar uma vitória hoje aqui, e isso vai ter repercussão na sua casa, na sua família, no seu casamento, sua família vai ver, vai discernir, vai saber que realmente Deus está agindo e movendo na tua vida, hoje Deus tem uma grande libertação para nós, e eu quero que você abra o seu coração e deixe Deus agir, deixa Deus te encontrar aí, deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus te mostrar, espero que ele já esteja fazendo isso na sua vida, ele já esteja, talvez, quem sabe, tocando, trazendo a sua mente alguma coisa que você estava tentando esquecer, tentando deixar escondido, tentando cobrir com alguma coisa, mas ele quer te libertar, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente você será uma pessoa livre, então você vai curvar sua cabeça, vai fechar seus olhos, e nós vamos orar, e nós vamos pedir esta graça de Deus, acredite, creia, creia, às vezes eu penso que depois de chorar, clamar, durante tanto tempo, talvez o povo ficou surpreso quando num determinado dia o Senhor se revelou a Moisés e disse, chegou a hora, é hoje, começou agora, hoje Moisés, vamos dar o primeiro passo, eu vou te enviar, eu vou te usar para você ser o libertador desse povo todo, os historiadores dizem que eram mais de milhão de pessoas, uns especulam, tantos milhões, dois milhões, libertar aquele povo, que coisa, mas, talvez aquele momento, aquele povo não, não esperava mais, uma grande parte já tinha se acomodado, achava até a sua vida de escravidão boa, mas Deus disse não, chegou a hora, então, é você que não deve resistir, é você que não deve, lutar contra o nosso Moisés nessa manhã, que não sou eu, que não é um homem, mas que é o próprio Espírito Santo que chega até você, que vai tomar você pela mão, e vai dizer para você, vamos fazer uma festa fora do Egito, vamos celebrar ao nosso Deus, vamos celebrar ao Senhor, no deserto, não importa, não importa o lugar, com quanto que seja fora do Egito, não, não tema o eventual deserto, deserto, ah, mas se Deus me libertar, eu vou perder muita coisa, que não seja possível para você, que Deus derrame sua graça tão abundante sobre a sua vida, que você não tenha nem tempo para temer nada, para pensar, na verdade que Deus traga à tona do seu coração aquele desejo da liberdade, aquela vontade, aquele sonho de deixar o Egito para trás, se tem alguma coisa na sua vida que você precisa de libertação, fique de pé, onde você está dizendo, pastor, eu creio, eu quero, eu preciso de uma libertação, talvez aquilo que ninguém sabe, você sabe, os nossos pecados ocultos, eles às vezes são mais difíceis não para Deus tratar, mas para nós entregarmos, porque afinal de contas não fizeram mal a ninguém, é só você que está lá sofrendo, é só você que está preso, às vezes nós acreditamos até que um pássaro, um canário, porque ele canta na gaiola, é que ele está feliz na gaiola, não é? Então a gente também às vezes canta na nossa gaiola para passar a ideia que está tudo maravilhoso, mas se o Espírito Santo está tratando com você, se o Espírito Santo chegou até o seu coração e disse é aqui ó, hoje meu filho, hoje minha filha vamos deixar para trás, hoje o Espírito Santo chega até você e a palavra de Deus dizendo olha eu vou pôr um ponto final nisso na sua vida, então não resista não resista faraó esse problema não pode resistir essa situação não pode resistir amém 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 quero pedir que você saia do seu lugar você vem aqui vem aqui à frente por favor declaramos que aqui reina a glória do Senhor sua graça manifesta está presente o seu amor corações se quebrarão almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará declaramos declaramos que aqui vem a glória do Senhor sua graça manifesta está presente o seu amor corações se quebrarão almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará na autoridade de Jesus profetizamos salvação total libertação quebramos as cadeias em nome de Jesus aqui não há lugar pro mal ou há que reina luz que entronizamos Cristo ele é o nosso rei nos rendemos aos seus pés pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo nada pode impedir teu Espírito de agir torrumpendo maravilhas transformando os corações declaramos 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 que aqui vem na glória do Senhor sua graça é manifesta está presente o seu amor corações se quebrarão ao mais não se derramar e o Espírito de Deus reinará profetizamos salvação total libertação quebramos quebramos as cadeias em nome de Jesus aqui não há lugar pro mal quebramos reina a luz encronizamos Cristo ele é o nosso rei nos rendemos aos seus pés pois sabemos que tu és poderoso para transformar as nossas vidas nada pode impedir o teu Espírito de agir operando maravilhas transformando os corações profetizamos salvação profetizamos salvação total libertação quebramos as cadeias em nome de Jesus aqui não há lugar pro mal aqui reina a luz encronizamos Jesus Cristo ele é o nosso rei nos rendemos aos seus pés pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo nada pode impedir o teu Espírito de agir operando maravilhas transformando os corações operando maravilhas transformando os corações os corações operando maravilhas transformando os corações uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar melhor se eu eu triunfar pois eu sei que é só em ti confiar se o inimigo quiser me combater não há nada que me faça não há nada que me faça não importa o que enfrentarei com a unção me batir eu serei uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida pura em meio às lutas eu vou triunfar pois eu sei que é só em ti confiar se o inimigo quiser me combater não há nada que me faça atender não importa o que enfrentarei com a unção imbatível serei vamos ficar de pé irmãos todos eu vou dar uma coisa pra você aqui na frente se você conhece a história da saída do povo do Egito talvez aconteça com alguns de vocês aquilo que aconteceu com aquele povo o que eu estou dizendo é o seguinte hoje agora nessa manhã Jesus te tirou desse Egito as portas já estão abertas você está livre o próprio faraó ele não quer nem mais saber de você mas com alguns aqui pode ser que aconteça o que aconteceu lá com eles que num determinado momento já fora do Egito quando eles olharam pra trás o faraó vinha perseguindo pode ser que alguma coisa aconteça que seja algo semelhante a você se sentir ameaçado de novo então Deus já mandou dizer pra você que se isso acontecer esse faraó e esses exércitos que você verá você não os verá mais se for necessário no seu caso também diante de você vai ter um mar um mar não foi um mar pro povo escapar o mar foi um mar pra Deus destruir os exércitos de faraó entendeu? talvez aconteça alguma coisa que seja um embaraço e você diz assim agora como é que eu vou pra onde eu vou esse embaraço não é pra derrotar você é pra destruir esse inimigo que já foi derrotado hoje aqui vai ser o enterro dele nunca mais você vai ser perseguido por isso nunca mais você vai ser atacado por isso nunca mais vai voltar na sua vida porque esse Egito ou esse faraó que você pode ainda ver nunca mais você vai ver se ele sair no seu encalço amém volte pro seu lugar e volte se glorificando a Deus e aí irmão você que já tá liberto e aí vamos fazer festa no deserto festa no deserto quer dizer todo dia todo tempo toda hora todo lugar toda circunstância é tempo de você levantar as mãos e dizer Jesus obrigado porque o Senhor me salvou obrigado porque o Senhor me libertou ah mas vem o diabo também agora você você tá assim você tá salvo mas você tá passando por isso eu vou celebrar o meu Deus no deserto porque eu também já sei que o deserto é lugar de abundância de milagre abundância de graça divina eu disse pra uma irmã aqui vou dizer pra todos vocês muitas das vezes crer significa só caminhar crer significa andar na direção que Deus mandou a gente lê a Bíblia muito fácil sai do Egito imagina se coloca ela no meio daquela turma as portas lá da cidade se abriram o pessoal deu ouro deu joia pra eles e eles foram saindo pro nada pra onde crer significa sair significa se levantar significa caminhar na direção que Deus aponta amém e aí e aí você vai ver milagre como você nunca viu na sua vida você vai deixar de ser teórico um monte de coisa seu testemunho vai mudar sua palavra vai mudar suas relações vão mudar porque você vai glorificar e vai testemunhar o poder desse Deus maná água provisão nuvem fogo bênção vitória amém irmãos e no final de tudo o que? a boa terra a terra a terra a terra que manda leite e mel a benção completa do senhor amém vamos levantar nossas mãos vamos agradecer a Deus eu fico pensando as vezes a gente não consegue nem fazer uma festinha pra Deus na igreja no templo com ar condicionado com tudo de bom a gente nem consegue aqui fazer uma festa nem consegue se expressar não é verdade? as vezes num lugar mais difícil então mais inóspito talvez seja mais complicado mas vamos treinando aqui na casa de Deus levanta suas mãos e louvem a Deus pela sua salvação os meus egitos eles estão só nas minhas lembranças olho pra trás e posso dizer louvado seja Deus só Deus pra me tirar só Deus pra fazer o que ele faz na minha vida e ele fez e ele faz ele está fazendo e ele é o meu Deus e ele é o Deus da minha salvação e ele é o dono da minha vida ele é o dono de tudo que eu tenho de tudo que eu sou louvado seja o nome do Senhor aleluia aleluia louvado seja Deus aleluia glória a Deus louvado seja o nome do Senhor vamos cantar não para de glorificar quando a noite fria cair sobre mim é oh e num deserto eu me encontrar me ver cercado por Egitos e no Foró oh sendo impedido de prosseguir eu sei sei que o teu fogo cairá sobre mim sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar e me levará em te confiar então eu direi então eu direi então eu direi oh 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 avance o mar e eu passarei mudando e dançando em tua presença por isso eu dançando por isso eu danço 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 na presença do rei com o grito de me levará por isso eu venço na presença do rei por isso eu então eu direi então eu direi oh oh avance o mar e eu passarei mudando e dançando em tua presença então eu direi oh oh avance o mar e eu passarei mudando e dançando em tua presença polícia eu pulo polícia eu pulo pulo, 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 pulo na presença do rei polícia eu danço danço, danço, danço danço, danço na presença do rei polícia eu grita na presença do rei eu vou polícia eu vou na presença do rei Então eu direi, então eu direi, uou, uou, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando, em sua presença. Então eu direi, uou, uou, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando, em sua presença. Senhor! Ata palmas ao Senhor mais forte! Aos vivos, diga a glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Obrigado Senhor nessa manhã, meu Deus, porque nós sairemos daqui desse lugar abençoado. Sairemos desse lugar, ó Deus, mais alicerçados por Ti, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares, para termos, Senhor Jesus, estarmos dispostos, estarmos aqui à noite, ó Deus. Para nos alimentarmos mais da Tua Palavra, Deus. Porque nessa manhã, o Senhor derramou aqui nesse lugar, renovando a todos nós, pela Tua Palavra maravilhosa pregada aqui nessa manhã. Que o Senhor nos leve na paz e na segurança. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu almoço. Deus abençoe o seu almoço. Deus abençoe o seu almoço. A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou